E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. E vamos, então, ao primeiro relato desta coletânea temática de criaturas. Primeiro, centauro. Primeiro relato, é uma moça que nos conta. Lendo um livro na calçada e nem percebi que todos haviam entrado para suas casas. Eu estava sozinha no meio da rua. Senti algo muito estranho, uma presença. Não via nada, mas eu sentia. E comecei a sentir medo também. Mas eu estava neutralizada. Eu não conseguia assimilar o que estava acontecendo. Quando olhei para a esquina, percebi que algo se aproximava. Parecia o som de pegadas de um cavalo. Um trote. Eu sentia uma angústia, um desespero. Meu coração estava quase saindo pela boca. Algo estava para acontecer. Eu só não sabia se eu corria ou se eu desmaiava. Continuei a olhar para aquela esquina e o som cada vez mais se aproximando. Quando de repente, em um piscar de olhos, um homem com corpo de cavalo, fungando, rente ao meu rosto, apareceu diante dos meus olhos. Eu nunca tinha visto nada igual. Era um rosto assustador, com dentes afiados. Os olhos pareciam sair fogo. Um cheiro forte, ruim. Eu não sabia identificar que monstro era aquele. O medo era tão grande que eu perdi os sentidos. Quando acordei, eu não sabia dizer se aquilo era real ou não. Ninguém falava sobre aquilo. Eu tinha muita vergonha. Perder os sentidos, né? Quando acordei, eu não sabia se era real ou não. Ninguém falava sobre aquilo. Eu tinha muita vergonha e medo de me acharem louca. Se era real, por que não fez nada comigo? Por que apenas ficou ali, parado? Seria apenas um pesadelo? Olha, mas eu acredito que quando é um sonho, um pesadelo, a gente sabe identificar. Você sabe dizer se você dormiu, acordou e teve um sonho. Eu acho que dificilmente uma pessoa adulta vai ter uma dúvida se é um sonho ou se aconteceu. Se aconteceu, pode ter sido num lance de uma outra dimensão. Lá vai eu de novo, porque eu realmente estou achando explicações em outra dimensão. Sabe, de repente o negócio, como você disse que nublou, ficou esquisito. É como se as dimensões tivessem trocado. E agora você, de repente, não tinha ninguém na rua mais. Você passou para um universo paralelo por alguns minutos. E aí você viu essa criatura que vive por lá. Sei lá, que está cheio de coisa esquisita para o lado de lá. E aí ele apareceu ali. No que você perdeu sentido, você voltou para o lado de cá. Mas ninguém questionou, você dormiu na rua, você desmaiou, ninguém te acordou perguntando, meu Deus, o que aconteceu, alguma coisa assim. Aonde você acordou, na calçada? Precisamos de mais informações. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. O que você acha de deixar um comentário aqui embaixo?